Fala, merda! Como é que tá as meninas aí, meia-faz? Na verdade, não mita, não. Seu Raul, elas estão desesperadas, elas estão tremendo, treme! Elas estão gritando terrivelmente! E elas daqui a pouco vão chorar muito de felicidade ou de tristeza! Mas tá tudo bem, fora isso. Aí... tão bem!